Quer comprar uma camisa do seu time de coração, pagando muito pouco por isso? A loja Gold Plaka tem as camisas mais recentes de todos os times e contando com uma qualidade excelente. E além disso tudo, tem uma super promoção. Se por acaso você comprar três camisas, cada uma sai por 120 reais. Eu uso Gold Plaka e recomendo. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala, molecada Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Hoje a EA trouxe DMEs repleto de novos DMEs, cara. Hoje a gente teve aqui o desafio Headliner, que vai te dar um pacote do raro. DME que vale muito a pena fazer. Eu vou até abrir ele ali pra vocês. Tivemos os grandes confrontos onde a resolução total vai te dar um raro eletro de jogadores. DME legal também, saindo por um preço bacana. E a gente teve novos DMEs de ligas, tá rapaziada? Premier League, League Young, né? E também Liga da Arábia Saudita. A Premier League, você concluindo todos os desafios, você vai receber aqui um pacote Ultimate, que é um pack de 30 jogadores e os 30 raros. Pra quem tá ligado por valores, é um pack de 125 mil coins. Tivemos aqui também o League Young, que vai te dar um pacote de um burraro. É um pacote 100k. E o da Arábia Saudita vai te dar um pacote Prime de jogadores. Que é uma bosta. Mas esses dois, tem DMEs legais, que dá pra gente dar uma farmada. Quando tiver chegando o TOT, eu vou fazer um vídeo pra vocês com os melhores packs pra se farmar. E a dica que eu tenho pra vocês agora não é pra fazer DMA e nem farmar nada. Mas sim pra vender os seus jogadores. Por quê, cara? Os da Arábia Saudita aqui, eu vou abrir todos. Vou abrir todos. Vou começar aqui pela Arábia Saudita. Depois Ligue Young, depois Premier League. Mas primeiro eu vou mostrar o desafio Headliners Challenge. Pra depois eu falar pra vocês a dica pra ficar pro final. Desafio Headliners mais barato do momento tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de no máximo 6 nacionalidades. Da mesma liga, no máximo 8. Do mesmo clube, no mínimo 4. E no mínimo 10 jogadores prata. Tem que ser prata. Não tem como ser ouro. Então por isso vai ficar meio chato de fazer em algumas plataformas. Vocês vão precisar de no mínimo 7 raros. A Química 85. Tá saindo aqui. Mais ou menos 6k no PS4 e no Xbox. E umas 8 a 10 mil coins no PC. Grandes confrontos na tela pra vocês agora. A gente tem a Jax vs PSV. Sevilla vs Real Sociedad. Borussia Mönchengladbach vs Bayern de Munique. E o Roma vs Inter. A Jax vai te dar um pacote Prime pequeno. O Sevilla vai te dar um pacote ouro de jogadores. O Borussia vai te dar um pacote Prime Eletro. E o Roma vai te dar um prêmio ouro de jogadores. Os grandes confrontos são DMs que eu indico bastante que vocês façam. Não faz diferença de abrir hoje ou amanhã. Hoje a gente já tem Headline. Amanhã a gente vai ter a parte 2. Então não vai fazer muita diferença. Vocês vão precisar de um jogador da Redivise. Jogadores do mesmo clube no mínimo 3. Raros no mínimo 1. A classificação geral 75. E a química também 75. 6 e 100 PS4. 8 e 500 no Xbox. E 8K no PC. Sevilla vs Real Sociedad. Na tela pra vocês agora. Vocês vão precisar de um jogador da La Liga. Ligas no mínimo 2. Do mesmo clube no máximo 3. Raros no mínimo 1. Classificação geral 77. E a química 77. Aí tá entrosando a química. 6K PS4. 7 e 200 no Xbox. E 8K no PC. Borussia Mönchengladbach vs Bairro de Munique. Vocês vão precisar de um jogador do Borussia. Mönchengladbach ou um do Bairro de Munique. Da Bundesliga no mínimo 2. Raros no mínimo 2. Da mesma nacionalidade no máximo 3. Classificação geral 79. A química 80. 7K PS4. 8 no Xbox. E 8300 no PC. Finalizando aqui com chave de ouro. A gente tem Roma vs Inter. Vocês vão precisar de um jogador da Roma ou da Inter. Jogadores da série A. Tinha no mínimo 3. Classificação geral. Não tem. Na verdade tem sim. É 80. A química 85. É a da mesma liga no máximo. 4 raros no mínimo 3. 8 e 100 no PS4 no Xbox. E também no PC. Agora a gente tá aqui na Liga da Arábia Saudita. Rapaziada. Os packs da Liga da Arábia Saudita. São bem mais ou menos. Eu acho que ninguém vai animar a fazer cara. Porque não compensa. Então pra mim. Você pode olhar. Você pode dar uma comparada ali no seu clube. Entra lá no seu clube. Coloca lá Liga da Arábia Saudita. Compara o preço dos jogadores. Talvez algum jogador da Liga da Arábia Saudita possa estar caro. Mas é uma liga bem ruim. Como a grande maioria dos times são prata. Talvez possa ser que suba. Mas eu não vejo motivo pra ninguém fazer isso aqui. Os packs são muito ruins na moral. Agora o Ligue 1. Já é um negócio mais legal né. Por exemplo aqui do Rangers. É um pacote ouro de jogadores pequenos. Tem pack legal aqui. Por exemplo aqui ó. O do Loschi Lili. Um pacote prime ouro de jogadores pequenos também. Vamos olhar aqui ó. Do Lyon. Pacote Harolet jogadores. Paris Saint Germain mega pacote. Então assim rapaziada. Dá uma olhada no seu clube. Essa é a cal que você tem que fazer agora. Dá uma olhada no seu clube em jogadores da Ligue 1. Se por acaso você tem um jogador ouro raro. O que que é o de jogador ouro raro é 650. Se você tem um jogador ouro raro da Ligue 1. Que tá valendo no momento que você tá olhando. 900 coins. Vende. Não tem porque você segurar. Você tá ganhando 200 coins. Depois de qualquer coisa você compra de novo. Você vai tirando em pacote. Compara. E tudo que tiver te dando lucro. Da Ligue 1. Vende cara. Vocês vão conseguir arrecadar bastante coins. Vocês vão conseguir um lucro bem legal. Se vocês tiverem bastante jogadores no clube. Porque velho. Tem muito jogador aqui que vai valorizar muito. Porque muita gente vai aqui por exemplo. Fazer do Paris Saint Germain. Que dá um mega pacote. Muita gente vai fazer do Lyon. Que dá um pacote raro eletro. Muita gente vai fazer do Olympique de Marcelo. Que dá um pacote prime variado. Então esses DMEs. Que tem packs mais interessantes. E também em DMEs aqui. Que tem uma busca um pouco maior. Tem um requisito. O pessoal quer um pouco mais. Então procura um pouco maior. A tendência é de que valorize bastante. Então olha. Se os caras ouro comum. Que o que que serve é 350, 400. Tá 600 coins. Vende. Porque faz sentido. Tá rapaziada. E o da Premier League da mesma forma. Da Premier League a intenção. A chance né. De ter melhores packs é bem maior. Prêmio ouro. Jogadores aqui do Arsenal. Legal. Electroplayer pack aqui. Legal. Do Crystal Palace. Chelsea. Raro eletro. Legal também. Vamos ver mais aqui ó. Manchester City. Mega pack. Do Liverpool. Pacote ouro prime. Tem muito pack legal aqui então. E com certeza os jogadores da Premier League vão hypar na sua resolução. Por quê? Resolução do Arsenal. Vocês vão precisar de 11 jogadores do Arsenal. Do Aston Villa. 11 do Aston Villa. Do Chelsea. 11 do Chelsea. Na verdade 11 do Chelsea não. 5 do Chelsea. 11 da Premier League. Então assim cara. Faz. Faz ali a venda dos seus jogadores. Olha aqui ó. Do Everton. Precisa de 10 do Everton. Do Liverpool. 5 do Liverpool. Mas precisa de 11 da Premier League. Então jogador ouro comum da Premier League. Hoje vai estar valendo ouro. Os que você tem no seu time. Vende sem falta. Fechou? Então o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era isso. Eu não vou abrir ali os meus packs. Vou deixar pra fazer no futuro. Tamo junto demais. Aquele abraço. E por acaso você escolher fazer algum DME. Deixa nos comentários o que vocês tiraram. É nóis. Aquele abraço. E eu fui. E eu fui.